Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao Papo de Costureira, que é o nosso encontro semanal pra gente falar de um assunto que a gente ama, modelagem e costura. Eu sou a Ginês Narciso, especialista em modelagem e costura, e o meu propósito aqui é te ensinar modelagem de um jeito simples e fácil. Porque modelagem não precisa ser difícil e nem cheia de contas. E aqui no nosso canal eu te mostro isso na prática. Hoje eu vou te ensinar algumas formas de como pregar uma manga. Você vai ver que não precisa ser complicado e vai saber técnicas infalíveis pra pregar uma manga de forma perfeita nas suas blusas. Mas antes da gente começar a nossa aula, já compartilhe esse vídeo com uma amiga que também ama esse universo encantador da modelagem e da costura. Vamos lá? Ó, aqui eu vou te ensinar duas formas, né, de como pregar a manga. A primeira forma é essa aqui, ó, que a gente prega fechado, com a parte fechada. Toda manga, ela precisa ter esse embebido aqui, ó. E isso a gente faz no caso de pregar uma manga desse formato, a gente faz ele antes de pregar, tá? E depois a gente tira essa linha que a gente faz de embeber. Então, ó, toda manga precisa ter esse detalhezinho. Ela precisa ficar um pouquinho maior que a cava pra ela ter essa beleza de ficar meio que levantadinha aqui, tá? E aí, ó, pra gente pregar, a cava tá aqui, né, no caso você fecha a lateral, fecha o ombro. E aí, pega a manga aqui e essa manga você vai passar uma costura nela. Geralmente, ó, a uns oito centímetros da cava, né, você vem e passa uma costurinha, ó. Com o ponto normal da máquina, aqui, passa uma costurinha até aqui. Só nessa parte da cabeça mesmo, da manga, que é essa parte arredondada ali. Feito isso, você vai puxar, ó. Então, eu vou puxar, a princípio parece que a gente tá franzindo, mas não pode deixar preguinhas, ó. Então, a gente puxa sem franzir, ó. A gente passa o dedo e ela tem que fazer essa voltinha, ó. Tá? Então, essa manga, ela está embebida corretamente, ó. E lembrando que o embeber dela precisa ficar aqui, ó, nessa parte mais alta e mais jogadinha pras costas, tá? Aqui na parte da frente da manga não precisa. Ó, do centro pras costas, tá? Ó, fez essa parte. Então, eu já embebi minha manga, ó. Percebe que ela deu ondinhas, mas ela não deu pregas, tá? E aí, a gente pega a costurinha aqui, da manga, com a costurinha da lateral, encaixa costurinha com costurinha. E vamos fechar. Aí, ó, costurinha com costurinha bem encontrado aqui, ó, embaixo. E aí, nós vamos costurar essa manga. Ó, vou encaixar ela, tá vendo? Eu só prendi lá, ó. E aí, eu já corro aqui e já encaixo ela toda. Eu já sei que essa manga vai ficar perfeitinha, ó. Porque ela tá toda encaixadinha aqui, ó. E aí, a gente firma bem certinho. Ó. E vai costurando. Sempre vou observando aqui, ó. Vou ajeitando, ó. Na hora de passar aqui pelo embebido, a gente não espicha ele, a gente deixa ele aqui. Todas as linhas a gente vai jogando pra fora. Ó. E aí, vou tirar. Ó, chegando aqui, a gente faz um arremate e tira. Pronto. Tira todas as linhas. Inclusive, essa linha de embebido aqui, ó. Essa linha que você passou pra embeber, precisa ser tirada. Pra ela não ficar dando volume aí, ó. Eu tenho uma manga com essas ondinhas, mas ela não está com preguinhas. Ela não está franzida. E aí, eu vou ter uma manga bem linda. Na hora que a gente passa essa manga aqui, ó. Ela faz aquele levantadinho da manga bem bonito, ó. Então, agora, tem que ir no ferro passar essa manga bem passadinha aqui, ó. Pra ela ficar bem levantadinha assim. E aí, esse é um jeito de pregar manga, tá? E aí, eu vou te ensinar um novo jeito com a peça aberta. Tá? Isso aqui é pra pregar manga fechado. Muito usado em blazer, em casaco. Essa aqui, né, é uma das formas, ó. Lembra sempre de deixar bem encontradinha essa costura, né? E aqui, ó. Essa aqui é uma das formas de pregar uma manga pra que fique uma manga com qualidade, tá? Eu vou te ensinar a pregar manga de um jeito mais simples também. Isso aqui é muito usado em casaco, em blazer, em sobretudo, tá? E outra forma é usada muito nas peças mais simples. Vou te ensinar agora o outro jeito de pregar manga. Ó, nessa aula eu vou te ensinar como costurar a ombreira no blazer, né? Então, nesse lado, ó. No lado principal, tá? Depois que eu fechei todo o blazer, antes de colocar a gola, eu gosto de colocar a ombreira, tá? Já no finalzinho mesmo que eu coloco a ombreira no meu blazer. Ó, a manga tá aqui. O ombro, né? Eu gosto de deixar o ombro com a costurinha aberta. Pra ficar mais fácil, já que eu vou colocar a ombreira. Pego a minha ombreira, ó, e divido o meio certinho dela aqui e aqui, ó. Um piquezinho aqui e um piquezinho aqui. E aí, a gente sabe que a peça tem a nossa caída das costas, né? Nas costas, ela cai um pouquinho pra frente. E aí, ó, eu pego essa margenzinha da costura, de um centímetro, um centímetro e meio, e coloco o meio aqui, ó, da minha ombreira. E aqui, eu faço um pontinho na sobrinha de costura, tá? Ó, prendendo mesmo. Aqui, ó, ó, certo? Prendi aqui a minha ombreira, ó. Eu prendi até pra dentro um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Não pode, a costurinha não pode passar pra dentro. Ela tem que ser só na sobrinha aqui, tá? Deixa eu voltar a minha aqui, ó. E aqui, prender mais na beiradinha, né? Ó. Pronto. Prendi aqui, ó, a minha ombreira. Ó, lembra que o meio, ó, tá um pouquinho pra cá da costura, pro lado das costas. Aí, eu venho aqui, ó, sem puxar, sem nada, ó. Como se estivesse normalzinho aqui, ó. E faço um outro pontinho aqui, na sobrinha de costura também. Pronto. Prendi, ó. E vou prender aqui também, ó. Na outra pontinha, só na pontinha. Pronto. Isso aqui você pode fazer até a mão, se você quiser, tá? Eu faço a máquina que anda mais rápido, né? E aqui, ó, a pontinha dela aqui, ó, final, eu vou prender só no forrinho, ó. Tá vendo? Que o meizinho fica jogadinho pras costas, é assim mesmo. O meizinho tá pra cá, ó. Um centímetro pra cá da costurinha. É isso mesmo, ó. E eu vou pegar aqui, bem firme, e vou costurar aqui, ó. Que eu vou ter uma ombreira bem certinha, bem bonita. Ó. Pronto. É que eu costuro até mais um pouquinho, pra ficar firme. Ó. Tá costurada já a minha ombreira aqui, ó. Firminha, toda firmadinha aqui, ó. No ombro, tá? Ó. Quando eu viro, eu tenho ombreira bem feita, sem... Sem prender na peça, ó. Sem ficar repuxando nada na peça, porque eu não deixei ela repuxar em nada, ó. Depois que a gente vai passar, bem passadinha, essa... Essa manga, né? E vai ficar perfeita aqui a ombreira. Certo? Então, preguei essa ombreira. E lembrando que a ombreira, gente, eu gosto dessa aqui, ó. Menos de... Ela tem meio centímetro só. Ela é de manta acrílica. Essa ombreira é maravilhosa, tá? Porque ela tá só uma levantadinha no ombro, mas não fica aquele ombro grande demais. Então, a gente já compra essa ombreira assim, ó. É a ombreira de manta acrílica. Vamos fazer o mesmo no outro aqui, ó. Ombro, né? Divido ao meio, ó. O meio bem certinho da minha ombreira. Bem certinho aqui o meio. Vou colocar o meio, ó. Aqui, tá entretelado, eu sei que é a frente, né? Uma linha sobrando aqui. Vamos tirar ela. Ó. Então, esse piquezinho do meio, eu vou colocar ele aqui, ó. No final da minha costurinha, ó. Eu abri a costura, então, eu coloco no final. E aí, eu vou prender com o pontinho. Só esse pontinho, ele tem que ficar na sobra de costurinha aqui, ó. Tá? E aí, prendo a pontinha aqui, ó. Que eu já consigo prender essa pontinha. E aí, pronto. Vou prender aqui na parte da frente também, ó. Ó. Bem sem, tá vendo? Sem puxar nada, ó. Só encosto e prendo. E aí, ó. Aqui, já temos, ó. Já temos aqui, bem certinho, ó. Ó. Um centímetro e meia pontinha, tá vendo? Que ele já vai encaixando aqui, ó. Aí, aqui, eu vou segurar, ó. E vou costurar só aqui. Então, se você, é... E aí, só prendo um pedacinho, porque não precisa prender muito, né? E aí, ó. Minha ombreira fica jogadinha pras costas. E, ó. Olha que lindo. Só mesmo pra dar aquela levantadinha aqui no ombro, ó. Ficar aquela coisa bem, bem bonita aqui no ombro. Tá certo? Então, prontinho aqui. Pregou a nossa ombreira certinho, tá? Ó. Outro jeito de você pregar a manga é com a peça aberta, assim, ó. Aqui nós temos as costas. Aqui nós temos a parte da frente. E fecha o ombro. Ombro fechar. No meu caso aqui, eu só fechei e passei o acabamento. E aí, a gente pega a manga. Ó. Vamos pegar a nossa manga. Sempre temos marcadinho lá do frente da manga. Então, o lado da frente da manga fica pro lado da frente da blusa, né? E aí, eu gosto muito de conferir. Ó. Conferir na minha cava se a minha manga está certinha. Então, ó. Só venho aqui, vou conferindo. Tudo certo. Ó. E aí, quando eu terminei a conferência, eu percebo que minha manga está 2 centímetros, até 2,5, maior do que a cava. E isso é uma necessidade da manga, tá? Então, eu vou te ensinar agora pregando ela só com o estilo da cava. E depois, eu vou te ensinar de outra forma. O outro lado, a gente vai pregar de outra forma. Tem que sobrar. Manga tem que ser maior do que a cava. Pra quê? Pra que fique uma manga confortável, bonita, tá? E aí, na hora de pregar essa manga, ó. Eu coloco a manga aqui por baixo. Pego a minha cava, né? E a cava da blusa, ó. E encaixo os dois aqui. Fiz a conferência. Percebi que ela está maior. Tem que ser maior mesmo. Então, pronto. Venho, ó. Deixo a manga quietinha aqui. E vou dar uma leve puxadinha na minha cava. Leve, tá? Não é pra esticar demais. Ó. Venho e vou encaixando. Chego aqui, paro. Ó, vou jogando aqui a manga soltinha por baixo. E vou puxar um pouquinho a parte da cava. Ó. Vou puxando aqui. E vou encaixando, ó. Chegando aqui na costura do ombro. Eu já venho cá no final. Seguro o finalzinho, tá? E aí, eu já vejo o quanto eu tenho que encaixar. Geralmente, já encaixa bonitinho. Aqui, ó. E aí, eu já consegui pregar a minha manga. Bem pregadinha, ó. Não sobrou nada aqui nessa lateral. Né? Na cava, ó. E nada aqui nessa cava. E aí, eu tenho uma manga pregada aqui, ó. E aí, eu percebo que essa manga tem qualidade. Por que que ela tem qualidade? Ela deu uma leve embebida aqui, ó. Na cabeça. Que é aonde é necessário que uma manga tenha esse embebido. Por quê? Pra que fique confortável no corpo, ó. Tá vendo? Mas não tem nenhuma preguinha. Tá toda embebidinha aqui. Aí, temos a outra forma, tá? Aquilo ali é um jeito que exige um pouquinho mais de habilidade. Porque você vai ter que saber onde que encaixa cada coisa, né? Agora, aqui, esse outro jeito é mais fácil. E pra você que tá iniciante, eu te aconselho, ó. Mais ou menos, oito centímetros do cantinho ali, na cabeça da manga. Você vai vir, vai passar uma costura a meio centímetro aqui, ó. Na cabeça da manga. E termina com oito aqui. E aí, ó. Você vai embeber essa manga manualmente. Aqui, ó. Ó. Eu vou puxar aqui. Vou deixar o embebido aqui na cabeça dela. Que é na parte mais alta. Como que eu sei qual que é a parte mais alta, ó? É, dobrando aqui o meio. Aqui é a parte mais alta, ó. Pode até fazer um piquezinho. Pra saber qual que é a parte mais alta pra você fazer o embebido. Deixa ele concentradinho aqui na parte mais alta, ó. Ó. Percebe que aqui tem um leve embebido, mas não tem preguinhas. Não pode deixar da preguinha. A gente não quer franzido na nossa manga. A gente quer só conforto, né? E aí, feito o embebido manualmente aqui. A gente vem, ó. Na cava e prega do mesmo jeito, ó. A manga continua aqui embaixo. A cava por cima. Ó. Aí, essa costurinha que eu passei de embebido, a gente deixa lá pra cá. E vamos pregar juntos agora, ó. Agora, eu não puxo nenhum nem outro. Deixo tudo certinho. Aqui já tá o embebido certo, né? Da minha manga. Ó. Só encaixar mesmo. E costurar. Ó. Pronto. Agora eu venho. Ó. Tá vendo? Com aquele bebidinho lá, já consumiu os dois centímetros que tava sobrando na minha... Na minha manga. Tá? Só encaixar e costurar. Pega essa costurinha, né? De embebido, joga pra cá. Encaixa, cava e... E manga aqui, ó. E aí, temos... Ó. Sem sobrar. E aqui, ó. Essa costura que você passou pra embeber, você tem que tirar ela. Joga ela fora aqui, ó. Joguei ela fora. Olha a manga. Aqui, ó. O embebido na parte de cima aqui, ó. Essa... Esse embebido, ele fica aqui, ó. Próxima costurinha do ombro, tá? Cerca de uns oito centímetros aqui, ó. E eu tenho a manga aqui, ó. Olha que linda que ela tá, ó. Ela tá levantadinha aqui. E isso aqui é um estilo de manga que vai ficar muito bonito no corpo. Não vai ficar pegando e vai ficar muito confortável no corpo. Então, essa é mais uma forma de pregar manga. Você pode pregar a manga dessas formas que eu te mostrei aqui. Que eu tenho certeza que você vai ter facilidade em pregar suas mangas. Agora, você nunca mais vai errar na hora de pregar uma manga. Mas se você ainda tem alguma pergunta sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários e já me conta também o que você achou do vídeo. E se você quer aprender a modelar e costurar de um jeito simples, fácil, eficaz e de forma definitiva, já se inscreva na nossa Semana MCF. Que vai acontecer nos dias 29 de maio a 1º de junho. Porque eu vou te ensinar a fazer a sua primeira peça completa. De um jeito simples e fácil. E totalmente online e gratuita. Toca no link que tá aqui na descrição pra você se inscrever na Semana MCF. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp do Papo de Costureira, também tem um link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero ver todas vocês lá. E aqui no YouTube, a gente se vê na próxima quinta-feira. Sempre às 19h27. Um grande beijo e até lá. Tchau.